E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, do lado de cá tá tudo bem, espero que do lado daí esteja tudo bem também. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações, mande para o papai, para a mamãe, para a titia, e para quem? Para o sisquinho, para o fiofio, para o fiofio júnior, para todo mundo, bora dar início a mais um vídeo neste canal. Gente, hoje tem muita coisa, vou descer, vou mostrar para vocês os pavões, como estão os pavões lá, muitas pessoas me perguntaram, ah, você parou de filmar os pavões, vou mostrar o pavão opal, o pavão cameu, vou mostrar para vocês como que está a plumagem deles, como que está a pena, vamos dar uma atualizada aqui por cima, vou mostrar também os filhotinhos que nasceram, nasceram filhotinhos de pavão, nasceram dois azuis, nasceram um branquinho, tem um branquinho que ainda está na chocadeira, tem alguns ainda que estão nascendo, bora lá que hoje vai ter bastante coisa legal neste vlog. Ó, gente, antes de passar lá para dentro, a gente já está limpando aqui as criadeiras, ó, vou mostrar aqui os filhotinhos, eu sei que alguns são filhotinhos de Carolina, outros eu acho que são meio híbridos, aí a gente está limpando a criadeira aqui, está suja, mas a gente vai limpar. Do lado de cá também tem filhotinhos, né, tem um filhotinho, acho que é aquele menorzinho, mandarimzinho que veio lá da casa do Luca, nos outros é Carolina, tem alguns que eu não sei o que que é, tem alguns que deve ser híbrido também, mas bora lá. Ó, aqui de fora estão cisneizões, novos, gancinhos manedes, fiofio, fiofio júnior, angolinha, freirinhas lá no fundo, galera do lagão aqui, ó, todo mundo check, todo mundo ok, já dei a geral, nós estamos também colocando, aumentando as câmeras aqui, ó, da quinta, está vendo lá no pergolado? Vou mostrar para vocês, ó, estamos colocando câmeras em volta da quinta do coto toda, lá também, ó, ó, tá vendo? Lá naquele poste, lá longe, lá, ó, as câmeras. Isso aqui vai virar um Big Brother, vai virar um Big Bird Brasil, Big Bird Brasil, ali também, ó, tem outra camerazinha, ninguém escapa aos meus olhos agora. Aqui tem os pavõezinhos maiores, que vocês já viram, ali tem um branquinho, aqui tem os azulizinhos e as boboitezinhas que nasceram, eles estão aqui, ó, nesse cantinho, os filhotinhos de hoje, filhotinhos de ontem, aqui a maioria é azul, né? Acho que todo mundo aqui é azul, na verdade, né? Aí do lado de cá a gente tem alguns outros, tá nessa luzinha aí, porque estragou a luzinha lá de trás, tem que dar uma geralzinha, acho que a gente já vai trocar, passar eles para outro lugar. Ó, aqui na chocadeira nasceu esse pavãozinho branco, ó, nasceu aquele outro ali, ó, aquele ali acabou de nascer, nem sabia, fiquei sabendo junto com vocês. Vamos ver aqui, ó, ele é do dia 19 do 11, né? Foi colocado na chocadeira, é um azul. Aí tem um outro aqui, vou colocar ele aqui também. Lacedinhos, deixar eles aí mais um pouquinho, até dar uma secada. Do lado de cá tem alguns ovos de galinha que a gente colocou, tem alguns ovos de pavão, tem esses aqui que eram para ter nascido, ó, nascido e por conta da falta de energia não nasceram. Tem o cisquinho que está aqui me vigiando, gente. Tem o cisquinho, tem o cisquinho. Quem te chocou? Você foi chocado por quem? Foi chocado pela minha tia, porque ele nasceu fraquinho, gente. Fraquinho, aí a minha tia cuidou dele, igual um pintinho de grana, já. Aqui tem uns ovos que o Lucas pediu para separar de Angola, mas que ele nunca vem pegar. Tem esses dois ovos ali que é para pôr para chocar. Está aqui esperando. E o cis latindo no meu ouvido. Ó, antes de descer, bora tomar um cafezinho. Comer um melãozinho, um leitinho, um cafezinho que a Dona Nilza preparou. Rapidão, né? Só para a gente não trabalhar com fome. Ó, gente, ela continua no ninho ali. Olha lá, ó, que dá para ver, ó. Está vendo ela ali, ó? Bem no meio do vídeo, carijózinho. Olha, de longe assim, ó, você nem vê, né, que ela se mistura com o capim. Mas ela está ali, ó, chocando ali, ó. Olha o olhinho dela ali, ó, só de olhinho em mim. O machinho está ali, ó, que lindo que ele está. Olha o que lindo que ele está. Do lado de cartaz, esfomeadinha. Do zóio vermelho. Do zóio de fogo. O veneradinho, todo mundo curioso. Gente, os olhos dela são tão vermelhos, tão vermelhos. De perto, então, a hora que bate no sol. É um negócio surreal. Eu não canto admirar elas, o cantadinho delas, o gritinho delas. E o tupete? Do macho para a fêmea, gente, eu não consigo ver nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Se alguém souber a diferença, me fala aí, mas eu não consigo ver. Elas estão ali roubando o capim do lado de cá, ó. Elas são curiosas. Elas pegam capim, elas cavam buraco. Elas não são de brigar. Elas são muito bravas. Você pega elas, elas pica você. Mas eu acho elas, assim, para convivência, mais tranquilo que a Angola. A Angola briga. Igual, por exemplo, aqui nessa barra tem quatro machos e duas fêmeas. E você não vê brigando. Já tem mais de um ano já. Tem mais de um ano. Ano que vem elas já vão fazer dois anos. Acredito que as fêmeas já devem começar a postura ano que vem. Gente, eu preciso trabalhar. Como que faz? Tem que ficar aqui segurando. Vocês comer? Ou, você está desperdiçando? Você está deixando cair no chão que eu estou vendo. Bora, gente. Bora, come, 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 come. Cansou, né? Vocês estão igual criança quando está brincando com a comida que eu estou vendo. Caem tudo no chão. Posso ir? Posso ir trabalhar? Gente, eu lavei o laguinho. E o laguinho está enchendo. Olha lá. Eles não dão nem tempo do laguinho ficar limpo. Eles já aproveitam que a adenha está limpa e eles já entram para tomar banho. E eles sabem que eu estou falando deles. Olha. Olha. O xereteiro aqui já veio. Oi, tudo bem com você? Come um pouquinho dessa ração também. Come. Todo mundo já comeu. Hum. 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 Gente, eu só estava falando que vocês, eu só estava dizendo que vocês estavam tomando banho na piscina que eu acabei de lavar. Meu dedo não. Meu dedo não. Meu dedo não. Está desperdiçando. Isso. Isso mesmo. Bate nele que ele está desperdiçando. A comida não pode. Eu só estava dizendo que vocês estão tomando banho na piscina que eu acabei de lavar. E por isso, a piscina que eu acabei de lavar. E por isso, a piscina já está toda suja. Que vocês sujaram. Que vocês sujaram que eu estou vendo. Oi, Chico. Oi, Chico. Vem dar oi, pessoal. Vem dar oi para o pessoal, gente. Vem dar oi. Vem. Fala oi, pessoal. Eu sou bonzinho. É que o povo que mexe comigo. Um povo estranho. O dia que eu mordi no meu avô, estava cheio de gente estranha aqui. E aí eu achei ruim. Eu fiquei, nossa, esse povo estranho aqui. E aí mordi a pessoa errada, sem querer. Né? Cadê o joinha do Chico? Cadê a curtida do Chico? Hum? Olha o rabinho dele. O rabinho de girocópito. Não vai pular nem mim, não, né? Não. Não é para pular. Olha a cebozinha ali. A outra cebozinha está ali dentro, gente. Ela está melhorando, assim. Ela está com... Eu acho que é um probleminha na junta, sabe? Ela está ali dentro. Eu coloquei ela dentro da casinha de placa. Ela está lá dentro. E só que ela fica meio que caindo. As anas campéses que estão ali, assim, escondidas debaixo do pé de chuchu. Aqui a nossa gança do Egito continua no ninho. O macho está ali do lado de fora. O macho está ali do lado de fora. Aqui estão os avaís. As canas ali. Está sempre de treta com o paraíso. Está lá, está vendo? Acho que eu vou ter que colocar alguma coisa tampando ali, assim, de fora a fora. Para tampar a visão. O Spotbill está ali. E os filhotinhos do Spotbill, cadê? Geralmente eles ficam lá debaixo daquela moitinha lá. Eles ficam escondidos lá debaixo daquela moitinha. Estava aqui agora. Na hora que eu acabei de passar ração para eles, está eles escondidos. Aqui está a dorninha tricolor. Olha quem está ali em cima do telhado. A perdizinha. Olha, gente. Vê se eu dou conta. É isso o dia inteiro. É eu passando ração e eles comendo. Gente, eu vou mostrar para vocês os pavões. Tem tempo que eu não mostro pavão cameo, pavão opal. Esse é o verde java. O rabão dele já caiu. Gente, tem um ovo ali. Acabou de botar aquele ovo. Botou de cima do puleiro. Onde que ele está lá. Tem que lá ver. Espero que não tenha quebrado. Deixa eu colocar essa ração aqui para coelho. Está ali esperando. Olha os ganchos do Egito. Bora pegar aquele ovo ali. Acho que não vai estar mais fértil, né? Quando está daquele jeito ali. Porque botou de cima do puleiro. Vou pegar esse porrete aqui. Está igual. Pode levar para lá que eu preciso pegar esse ovo. Não vem em cima de mim. Quando é assim, é porque cagou. É porque botou ele em cima do puleiro. Não vem. Pronto. Peguei o ovo. Olha, a câmera vira de sem querer, gente. A câmera virou. Estou filmando em pé. Só que para mim, aqui, está aparecendo que está de cabeça para baixo. Seu celular está com uns trem doido. Ô, você está picando meu ovo. Que eu acabei de pegar ali. Você é doido, velho. Um ovo num pavão verde. A gente nasceu uns pavõezinhos lá em cima. Estão nascendo assim, devagarzinho, né? As quedas de energia atrapalharam muito. Nasceram dois azuis e um branco. É o segundo branco que nasceu. Vamos ver, né? Como que vai ser. A festa ali continua. Fiquei de mostrar os pavões aqui, né? Que tem tempo que eu não mostro, ó. Dessa galera aqui. Essa galera aqui também vai fazer dois anos no próximo ano. Aí estão caindo pena. Todo mundo trocando de pena. Colocar esse ovo aqui. Eu vi que o seu azarado deixa cair. Ó, o veneradão aqui. Aqui está o canário. Do lado de cá está o pai e a mãe de todas. As goterinhas. Do lado de cá estão os filhotões. Ó, mostrar como que está o cameu. Como que está a fêmea de cameu. Ombros negros. Aqui tem aqueles filhotinhos que eu soltei aqui. De dourado. Ó. Lembra o rabão dele? Tanto que era bonito. Olha o jeito que está agora. Tem duas peninhas. E aquelas peninhas ali ainda vão cair. Ó, a fêmea está ali em cima. A fêmea até que está bonitona. A ombros negros está ali. O macho está aqui. Que já tem bastante tempo que não tem ovo fértil. Os caminhos estão do lado de lá. Vou mostrar também um macho lá. Que caiu a cola dele todinha. Olha ele ali embaixo. Olha lá. Nenhum fiapim de rabo. O minto. Tem um fiapim de rabo que ainda está caindo. Olha o tanto de pena no chão. Olha. Do lado de cá também tem a galera que já caiu o rabo. Esse aqui foi um dos primeiros a cair. Ó. A fêmea e o macho. E lá no fundo. Os fazões, né? Um macho e três femininas. De fazãozinho branco. É, agora esperar, né gente? Esperar a próxima temporada. O leite está bonito. Mas a fêmea não está botando. Ó. A fêmea dele ali também está linda. Ó. Ó o rabão. Ali a outra fêmea. Dourado também. Lindo, né? Ele está muito lindo. O prato também, ó. Bonito. O prato também está linda. Lá o suíno, ó. No fundo. Aqui a galera já comiu. Vai ser o trato cedinho. E eles estão todos ali na folga, ó. Couto. Lavínia. Eles estão todos vermelhos assim, ó. Que eu passei remédio neles para mosquinha, para carrapato. Cabrinha ali. Cabrinha ali, o zemuzinho. Logo, logo nós teremos cabritinhos. Carneiros. Carneiro também, gente. É para ter filhotinho logo, logo. Aí lá vem me picar. Lá vem. Lá vem. A perua que ficava aqui em cima, a gente tirou, tá? A gente tirou ela, que ela não chocava nada. Separou, colocou ela ali junto com as outras que estavam chocas. Aí no quintal, gente, tem duas peruas que estão chocando. Que a gente descobriu hoje. Vou até mostrar para vocês. Gente, o bom desses dois machos aqui é que eles não brigam. E se eu soltar outro macho, eles brigam. Ó, os nagasakizinhos, soltei. Esse choca num lugar tão difícil. Ali onde que ela está chocando. Nem dá para chegar lá. Está aqui no meio desse negócio cheio de espinho. Ela está chocando ali. Tem duas chocando aqui. Duas peruas chocando. E tem uma outra que está chocando aqui. Olha, gente. Deixa eu mostrar para vocês a minha palmeira. Olha o tanto de brotinho. Só que me disseram que precisa ter macho e fêmea, né? Vocês já me falaram aí, ó. Aí saiu um, dois, três. Saíram quatro. Quatro pendão. Vou mostrar aqui, ó. A outra está aqui nessa bagunça aqui. Falou que é bagunça que elas gostam, né? Olha lá, ó. A outra está chocando aqui. Depois eu vou olhar certinho quantos ovos tem. Ver se coloco tudo numa só. E aí eu falo para vocês. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, curta, compartilha. Ative o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.